Ela descobriu a senha do meu Facebook Não sei como foi isso, mas pra tudo tenho truque Fusou nas minhas mensagens, bate-papo e no mural Me disse que acabou, que isso é chifre virtual Filme e as conversas com Paloma e Luana Encontro os marcados com Renata e Juliana Tudo porque eu curti a Paulinha e a Beth Não era nada sério, tudo papo de internet É Face, é Twitter, é tanta rede social Tô sendo acusado de um chifre virtual Youtube, Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu me ferrei legal É Face, é Twitter, é tanta rede social Tô sendo acusado de um chifre virtual Youtube, Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu me ferrei legal Ela descobriu a senha do meu Facebook Não sei como foi isso, mas pra tudo tenho truque Fusou nas minhas mensagens, bate-papo e no mural Me disse que acabou, que isso é chifre virtual Filme e as conversas com Paloma e Luana Encontro os marcados com Renata e Juliana Tudo porque eu curti a Paulinha e a Beth Não era nada sério, tudo papo de internet É Face, é Twitter, é tanta rede social Tô sendo acusado de um chifre virtual Youtube, Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu me ferrei legal É Face, é Twitter, é tanta rede social Tô sendo acusado de um chifre virtual Youtube, Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu me ferrei legal É Face, é Twitter, é tanta rede social Tô sendo acusado de um chifre virtual Youtube, Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu me ferrei legal Facebook, Twitter, rede social Tô sendo acusado de um chifre virtual Youtube, Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu me ferrei legal Eu admito, meu amor Eu fiz, fiz, mas fiz pensando em ti, querida Me perdoa